E aí, gente, estão falando disso aqui, né? Que o Cristian reeditou, você faz piada. Quem não faz com as gays, gente? O que mais faz sou eu, gente, que às vezes gostam de fuxico. As gays adoram uma fuxicada, não todas. Mas a gente sabe, né, gente, que a nossa raça de gays gosta de umas fuxicadas, não todas. Mas algumas gostam de umas fuxicadas, de um disse-me-disse, boca de confusão, entendeu? As gays é babado, que era tudo na sua vida, menos uma confusão com a gay. O dia que você brigar com a gay, minha filha, a sua vida tá acabada. Ela vai dizer que você usa calcinha sem lavar, que você tem escorrimento sem ter. Ela vai dizer que você não compra absorvente e usa papel higiênico. Afa maria, meu. Brigue com todo mundo na sua vida. Não brinque com a gay, não, minha gente. O dia que você brigar com a gay, você tem que mudar de cidade. A gente que enxergou, sua cama é essa aqui, lady. Vai ter rá, 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 por quê? Engolir um bozo? Sua cama é essa, ninguém deitou não nela. Ninguém deitou não nela. Para, cão. Vai, deite aí. Cala a boca. O que é isso aqui, hein? Vai, sai do meu quarto, meu irmão, tá? Tá acabado, bagado também. Saia. Foi, cara, dá para o vídeo. Deixei quieto. Lachou, viu? Lachou nada. Não fala comigo mais não, nem lady, nem aula. Eu vou sair desse quarto. Não. Eu vou sair, é sério. Tchau. Tchau. Eu saí do quarto, ninguém vai atrás de mim não, é? Vem, vem aqui comigo. Alex, não vai atrás de você. Ô, Ricardo. Eu vou sair daqui, tchau. Tchau. Gente, sério, Frozen, já pode ir embora, tá? Você não... Vem cá, não era rio 40 graus, né? Como é que é isso, gente? Repara. Tá, não é Frozen, não é Elsa. É Elsa, é? É. Se uma mãe falasse Frozen, eu vou falar Frozen, é Elsa, né? A gente fala Elsa. Eu falo Frozen. Frozen não é Elsa. Eu falo Frozen. É Frozen, é Frozen, é Frozen. Ai, cara. Não, Álvaro. Ei, mulher. Vai, Álvaro. Vamos iniciar o banco para entrar. Vai, não me derrubar com você. Vai, não me derrubar com você. Vai, não me derrubar com você. Tá solto, machucando. Vai. Pra boca, objeto do cubê. Obrigado. Objeto do cubê. Vai. Bola. Vai, você tá aqui. Não, eu tô machucando, amigo. Você tá aqui. É sério, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Ah, não gosta não. Poxa, tem que gostar. Vê quando eu não gosto dos seus conteúdos. Eu sou um. Obrigado, vai. Por isso que eu não ganho com você. Raquel. É com ele, sou eu. Vem cá. Vem cá, tá machucando. É pá. Às vezes eu só faço carinho, você não é logista. Você não tá ligada, não, gente. Eita. Oi. Gente, eu vou brincar aqui nesse negocinho de cores com o Álvaro. Vem, Álvaro. O Álvaro tá bem animado pra brincar. Vamos lá, Leide, também. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Por outro lado. Não, para você, eu tô investido. Que besteira. O povo gado vai preguindo, tá aí. Oxi, preguindo bonito, Álvaro. O meu é lindo. Vamos lá, deixa eu rodar. Pá, rodei. Álvaro, pés. Sou eu que falo, então. Pé direito no vermelho. Agora. Oxi. Vai. No outro agora também. Pé esquerdo no verde. Tem que rodar a roleta. Era do meu jeito, é brincadeira. Eu mudei ela. Lá. Sim. Agora faz duas mímicas. Brincadeira é minha. Mudei ela agora. Que mímica é essa, Leide? Tá chupando bem loucão. Eu tô ouvindo uma música, Leide. E é porque você fez assim. Aquilo era um lápis. Ele tava com a coça da boca. E é, com a coça do nariz. Vai lá, Leide. Vai lá, Leide. Priquinta no vermelho. A Priquinta. No vermelho. Calma, Leide. Uma mímica agora também. É isso, Álvaro. Um cachorro no cio. Eu achei que era meu gato vomitando. Oxi. Vai, Álvaro. Agora. Mão direita no amarelo. Um amarelo atrás. Esse não. É atrás. Isso. Uma mímica agora. Uma mímica? Uma mímica desse jeito. Tá desse jeito. O que foi isso? Com o seu dedo. Leide. Peito direito no azul. Peito. Nesse azul aqui, Leide. O peito. Eita, vai matar ela, Álvaro. Rasgou. 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 Vai, peraí. Toma. Pensa rápido, Leide. Vai. Vai, Ricardo. O nome. O nome de jeito e com rápido. Ricardo, para, Álvaro. Vai, Álvaro. Acolo. Ok. Eu tô logo lhe avisando, viu? Quer fazer o de peixe ou de palhaça? Amigo, manda pra mim. O que é? Vai, Álvaro. Vamos pro shopping. Troca de roupa, Álvaro. Poxa, eu já tô trocado. De quê? Eu tô feio. É, Ricardo. Nossa, não tá bonito. É, você não acha sua roupinha? Vai, Leide. Vamos pro shopping. Vai trocar de roupa, Leide. Pra gente ir. Poxa, eu já tô trocado. Não já tô andando com vocês assim, não. Por favor. Olha pra sua roupa aí, cara. Não te falo de mim. Eu vou colocar a minha agora. No look shop. Pera aí, viu, gente? Gente, coloca no look shop, hein? Ah, não. Pra arrasar hoje, né? Amei. Oxi. Oxi o quê? Você não vai sair comigo. Eu vou sim. Não vai. Eu vou. Gente, você se absorveu, hein? Tenho. Pegue um, que ele tá botando no papel e o dinheiro na prequita. É porque a gente ainda não foi no shopping comprar. Contou, papadinho. Pegue um pra ela. É sério? É porque a gente tá indo agora no shopping. Ela misturou de repente. Tem que ir lá onde, irmã? Amei. Não vai assim, não. Jura, Ricardo. Você vai sair desse jeito mesmo? Desse jeito maravilhoso. Gostou, irmã? Lindo. De boa. Você vai sair desse jeito. Aham. Vamos, Álvaro. Você não vai sair de ligação. Eu vou, eu vou e eu vou. Vamos. Eu vou em um, mas você vai em outro. Eu vou gastar água. Gente, preste atenção. Quer ter um cartão de crédito agora? Sem muita burocracia. Sempre precisar comprovar a renda. Arrasta a tela pra cima. Baixa o aplicativo. E dentro do aplicativo você consegue solicitar um cartão de crédito com a bandeira Visa. Não perde tempo. É só arrastar pra cima e baixar agora o aplicativo e solicitar. O cartão chega até 31 dias na sua casa com o limite bem top. Não perde tempo. Arrasta lá pra cima e solicita agora. Nem sente mais. O povo, repara aí, cara. Sorria quando o povo vai começar a gravar agora. Não dá pra esse vídeo. Hein, hein. Oi, ó. Oi, ó. Oi, ó. Ai, a gente tá muito bem. É, vamos andar iguais. Pronto, já parei. Já parei. Já parei, ó. Bora gravar. Vem cá, deixa eu ver quanto tá valendo. Vira aí. Valor de uma cachorra. Olha ali. Valor de uma cachorra. Deu a boa. Vai, vem, vamos tirar foto com ela. Vem, vamos, Álvaro. Ai, amigo, não. Essa aí é muito bonita pra gente. Tem que ser algo que pareça mais com a gente. Seja mais nós duas. Qual? Ali, ó. Vamos lá. Aqui, Ricardo. Ai, agora sim. Vai, junta. Vai, bate.